Oi gente, boa tarde, cheguei e olha, pode ver aqui, nosso tema de hoje são os tapetes, né? E eu tenho certeza que você tem um tapetinho aí na sua casa, né? Tem um que você gosta mais, tem um que você quer substituir. Bom, você sabia que o maior tapete do mundo tem 6 mil metros quadrados? Gente, pensa nisso, né? Ele foi feito no Irã, demorou 18 meses para ficar pronto e ele foi feito por mil homens. Imagina só o trabalho, né? A gente vai mostrar para você hoje tapetes de luxo, tapetes persas e muitos outros tapetes para a gente conhecer o que há de melhor aí nesse mundão, né? E claro que a gente vai ensinar também para você como decorar a sua casa com diversos tipos de tapete. O que vai bem com o quê? Como você tem que colocar um tapete e em que lugar da sua casa? Será que ele tem que ficar por baixo do sofá? Será que fica legal colocar embaixo da cama? Onde eu coloco um tapete redondo? Embaixo da mesa? Como é que faz para não enroscar com a cadeira? Enfim, que jeito que é? O jeito certinho para você usar os tapetes aí na sua casa. A gente vai bater um papo sobre isso hoje aqui no SBT e Você. Mas antes, gente, vamos conferir a terceira batalha dos trucks do Quintal Food Park. Gente, está fazendo o maior sucesso essa batalha e hoje a gente vai conferir os dois competidores, que é o Mais Que Açaí e também o Torcidinho. Quem será que ganhou, hein? Vamos dar uma olhada. Gente, batalha que é batalha precisa realmente de uma pequena disputa, não é verdade? Por isso, hoje eu vou propor algo diferente. Vou procurar alguém aqui do Torcidinho e do Mais Que Açaí e vamos ver se eles topam o desafio que eu vou propor. Tô aqui desse lado, deixa eu ver se eu encontro alguém que fez um pedido. Tem uma galera de uma mesa aqui, eu acho que ele já fez o pedido, deixa eu já perguntar. Olá, tudo bem? Oi, tudo bom? Como é seu nome? Fábio. Fábio, fez algum pedido já? Sim, sim, deve estar chegando por agora. É? Sim. O que você pediu? Pediu um milkshake caprichado. Olha, muito bem. E assim, se eu te propor um desafio, você topa? Pra comer? Seria pra comer? Eu topo então. Verdade? Sim, sim, sem dúvida. Ó, seu pedido chegou. Vou deixar você provar, porque tá bem bonito, né? Nossa, me deu até fome, gente. Prova aí que eu vou lá buscar o desafio, pode ser? Tá jóia então, pode ser. Já volto, tá? Vamos comigo, gente, vamos trazer o desafio. Tchararã, o desafio chegou. Sua cara foi de felicidade. Sim, sim, açaí, adoro açaí. Verdade? Demais, demais. Bom, vamos ver então o que você vai achar do açaí. Prova aí. Então tá, vamos lá. Já deixei você degustar bastante sorvete, agora ele vai pro açaí. Dá só uma olhada nesse momento de degustação. Observe esse momento, tchan, 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 tchan. Pelo visto, tá muito bom. Bom, vamos ver o nosso exímio degustador da noite, o que ele achou do açaí. Bom, pela segunda colherada eu tô achando que ele gostou, e gostou bastante. Tô errada, tô certa. Xilingulis, gente, que ele tá assim, ó, ele adorou. E ele tá colocando tudo assim. Peraí, peraí, respira. Ufa! Uma festa na boca aqui agora, uma festa. Uma delícia. Sou apaixonada por açaí. Explosão de sabores. Demais, demais. Realça, o morango tá bem ressaltado aqui, junto com o açaí. Combinação perfeita. Tá fantástico. Nossa, e o milkshake? Sem palavras também. Duas coisas que eu adoro, milkshake e açaí. Ou seja... Se eu pudesse, eu tomaria só milkshake de açaí. Ah, meu Deus. Tá difícil, então, pra dar nota e escolher um, é complicado. Acho que eu dou 10 pros dois, né? Tá jóia, tá bom demais. Gostei, gostei, parabéns, viu? Gostei do nosso degustador da noite, agora eu vou deixar ele comer em paz. Fica à vontade, viu? Um pouquinho de cada. Já estou aqui do lado do mais que essa aí, lógico. Pra ser uma batalha justa, temos que provar dos dois lados. Por isso, eu... Peraí só um pouquinho, que eu achei alguém tomando um açaí aqui. Já vou sentar do lado dela, tudo bem? Tudo ótimo. Como é seu nome? Alessandra. Alessandra, tô vendo que você está degustando um açaí, tá gostoso? Amo açaí. O açaí, que demais, é muito bom. É bem demais. É bem demais. É ótimo. Que delícia. Você já é freguesa, então. Eu já sou freguesa. Mas deixa eu te perguntar, você toparia um desafio que eu propôo pra você? Tocaria. Verdade? Verdade. Hum, gostei, viu? Gostei que ela é uma mulher de pulso. Me aguarde que eu já volto, ok? Aguardo. Já, já tô de volta. Vambora, gente. Já cheguei pra buscar o desafio. O que você preparou pra gente? Eu preparei um milkshake delicioso de leite ninho trufado. Ai, gente, já me deu vontade. Será que ele vai gostar? Vai amar, tenho certeza. Vambora, vamos levar, então. Vamos, 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 vamos. Pronta para o desafio? Pronta. Já fiquei até nervosa. A gente chegou. Que copasso, hein? Delícia. Que que é isso? Bom, vou deixar você degustar pra ver o que você achou. A primeira impressão é que fica. A primeira impressão, gostou também? Muito bom, muito bonito. É. Agora vamos ver o sabor. E a galera tá... Ai, meu Deus. Aqui atrás, ó, a batalha tá comendo, tá acabando com tudo. Olha isso. Olha isso, a batalha eletrizante. E aqui vamos ver o que a minha degustadora vai dizer. Alessandra, e aí? Prova. Alessandra provando neste exato momento. E ela vai me dizer... Meu Deus, ela provou o açaí e provou o milkshake. E agora você vai me dizer... O que que você achou? Muito bom. Dá pra escolher um ou tá difícil? Muito difícil. Os dois são demais. Meu Deus, eu pensei que ela ia desempatar tudo isso. Então tá complicado? Tá complicado. Pensei que você ia desempatar pra mim, Alessandra. Eu amo o açaí, mas esse tá muito bom também. Bom, então tá bom, né? Quanto daria de nota pros dois? Dez. Nota dez pros dois? Pros dois. Ai, gostei. Viu? Parabéns, parabéns. Sucesso aí e continue provando aí que é presente pra você. Obrigada. E é neste clima de UFC, de combate. Cadê aquele olhar? Aquele olhar penetrante. Mas amizade, né? Na amizade. Vamos dar bonzinha. Os dois batalharam muito bem. Parabéns, parabéns. Foi muito legal a batalha, como todos os dias, mas o resultado está aqui. E deixa, deixa, peraí, preciso conversar aqui. Resultado. Resultado. O quê? É, o resultado tá aqui. De acordo com o regulamento, eu vou anunciar primeiro, porque assim, eu fiquei um pouco tensa. A batalha foi eletrizante, nós fizemos até, assim, alguns desafios e realmente o desafio estava certo. A batalha de hoje deu empate. É possível. Deu empate, mas, mas, clima de amizade, seríssimo, seríssimo. De acordo com o regulamento, quando acontece o empate, vocês vão ter mais um dia de batalha. Ou seja, vocês não estão na repescagem. Sim, vocês vão ter mais uma batalha. Gente, vocês arrasaram. Parabéns, parabéns. Salva de palmas. E nós voltamos na próxima batalha, que também será tão eletrizante quanto essa. Tchau, gente. Pois é, acirrado o negócio aí, né, gente? Mas, olha, parabéns aos competidores. Muito gostoso, muito saudável tudo isso, né? Mas lembrando que não existe um vencedor, né, quando o quesito é qualidade. Pois todos lá são muito bons. E tem promoção imperdível para hoje. Se deu vontade de ir lá para o quintal, aproveita que hoje é o dia certo. Hoje, você compra um produto e ganha outro de igual valor. Gente, é só você consultar os trucks participantes. Então, ó, seguinte, presta atenção. Somente hoje, lá no quintal, lembrando, você tem que participar. Para você chegar lá, você tem que falar a palavra-chave, que hoje é trucks do quintal. Então, você vai fazer o seguinte, você vai lá hoje, vai no seu truck favorito, vê se ele está participando e fala a palavra-chave do dia, que é trucks do quintal. E aproveita, você vai comprar um produto e vai ganhar outro do mesmo valor. A promoção é válida somente para hoje no quintal Food Park, nos trucks participantes. Combinadíssimo? Então, aproveita, vai lá, que eu tenho certeza que é tudo uma delícia. Todos os trucks são maravilhosos e você sabe disso, né? Ambiente familiar, então, aproveite. Bom, gente, agora é hora da gente conhecer os prêmios que o Saúde Cap tem para a gente. E está fazendo o maior sucesso, né? Todo mundo participa, ajuda o Hospital do Câncer de Barretos e também concorre a tudo isso que eu vou te falar agora. Atenção, São José do Rio Preto e toda a região. O primeiro prêmio, uma moto CG 160 Fan. O segundo prêmio, outra moto CG 160 Fan. E no terceiro prêmio, um Fiat Mobi Easy. O quarto prêmio, olha só que carrão, hein, que você pode concorrer. O novo Hyundai Creta 0km. E tem também os giros da sorte, né? Que são 10 Fiat Mobi, um para cada ganhador. E você compra o seu certificado de contribuição, que custa somente 20 reais, para concorrer a tudo isso. Gostou? Você ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos. Muito bom! O sorteio será dia 9, domingo agora, aqui no SBT, ao vivo, às 10 horas da manhã. Então, não perca mais tempo e compre ainda hoje esse aqui, ó. Que é o seu certificado e boa sorte para você, juntinho com o Saúde Cap. Ok? E, ó, você percebeu, né, que tem um monte de tapete aqui no nosso estúdio hoje. Tá tudo diferente, tá tudo bonito. Olha só esse daqui, que coisa mais linda, né? Que eu comecei o programa aqui com ele. Esse aqui é o tapete Shaggy, muito macio, muito gostoso. Tem diversas cores dele por aí. E é sobre ele e sobre todos os outros tapetes que a gente vai falar no próximo bloco e o programa inteirinho, tá bom? Especial de tapetes no SBT e Você de hoje. Rápido intervalo e a gente volta já já. Estou de volta com o SBT e Você e quero saber, você gostou do meu vestidinho? Ó, ombro a ombro, gente. Adoro, né? Valoriza pra caramba, não é? É da Lerris. E olha, loja que tem 25 anos, fabricação própria, veste do 38 ao 50 e eu adorei. Olha que gostosinho, né, de vestir. Tem duas lojas em São Paulo, tem em Mirassol também e aqui em São José do Rio Preto. Pra você encontrar a loja mais próxima aí da sua cidade, é só você ligar nesse telefone que tá aqui embaixo. As meninas vão super te atender e vão te indicar uma revendedora pertinho de você. Ou então entre nas redes sociais e você fica por dentro de tudo. Combinado? Tem esse modelinho aqui e muitos outros pra você escolher. Um beijo, Lerris, pra você. E olha, um beijo também pras minhas convidadas que já estão aqui no estúdio e sabem tudo de tapete. Vão conversar com a gente sobre isso. Eliene Alves Michele, ela é empresária. E também a Glenda Cruz, que é decoradora e vão falar com a gente sobre todos os tapetes. É isso aí, né, meninas? Porque, olha, uma casa com tapete e uma casa sem tapete são casas completamente diferentes, né? O tapete traz esse aconchego gostoso aqui pra gente, né? Boa tarde pra vocês, tudo bem? Boa tarde, Mira. Tudo bem, Lerini? Tudo joia. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Em nome da Milênio Decorações, eu, meu esposo Erci, agradecemos muito por estar aqui. Obrigada, querida. Glenda, prazer te receber aqui. Obrigada. Prazer, tudo bem. Gente, que tapete mais lindo, né? Vocês viram como o estúdio aqui ficou show de bola? O meu tapete, eu gosto muito dele, mas esse daqui também, olha, ficou sensacional. Deu um toque a mais, né? Mesmo vocês não sabendo direito o tamanho do estúdio e tudo mais, ele já deu uma cara nova aqui, né, Glenda? Ele muda completamente o ambiente, né? Mudou completamente. Aqui a gente optou por um tapete geométrico, que tá em alta, e inclusive preto e branco, porque o sofá é neutro. Hum, muito bem. Uma boa dica. Tem que dar uma combinada em tudo, né? Sim, tem que dar uma usada no tapete quando o sofá é neutro. Ah, muito bem. E Eliane, você que trabalha com tapete todos os dias, qual que é o tapete que mais vende, assim, por curiosidade, hein? Então, na verdade, não tem uma regra, né? Não tem números, mas os mais escolhidos ainda são os tapetes mais felpudos, os mais fofinhos, né? Ah, é? Ele transmite aconchego, né? A hora que você chega cansado, né? Chega no lar, tudo que você quer realmente é um lugar de descanso. E o tapete felpudo, ele te oferece isso. Apesar de que agora esse estilo de tapete, que é o que nós trouxemos, ele também tá super em alta, né? Que é um tapete de uma linha fio mais baixo, que transmite também mais praticidade na questão da limpeza, da higienização, um ambiente onde tem criança, animais, se torna mais prático na questão de cuidados, né? Mas ainda, os mais escolhidos são os tapetes felpudos, que é o que mais encanta, deixa o ambiente mais requintado, mais sofisticado. Entendi. Esse daqui do chão é um São Carlos? Isso. Esse é um tapete São Carlos, é a coleção Trio Black White. Esse é o Linhas. Lindíssimo, né? É um dos lançamentos da Tapete São Carlos, que tá estourado, né? Porque o preto e branco, ele é um clássico na moda, né? Ele dita a moda na parte de roupa e agora veio pra parte de tapete, né? Na verdade, acaba sendo uma tendência, né? Então, quer dizer que existe moda também nos tapetes, Glenda? É isso que ela tá falando? Existe. Não é só no vestuário, que a moda dita a tendência. Ela também dita a tendência dentro da nossa casa. Puxa vida, né? Olha que legal. Muito bem. Está muito em alta este ano, por exemplo, os tons neutros, nude, os tons terrosos e com estampas minimalistas e geométricas. E essa moda, ela vai mudando de acordo com as estações do ano, como a roupa da gente ou não? Muda sim, não necessariamente. É, tá, porque também a gente vai mudar de tapete quatro, cinco vezes no ano, né? Sim, mas tem gente que tem coleção de tapetes dentro de casa. Jura? Sim. Puxa vida, né? E olha, falando em coleção, falando em gente que é apaixonada por tapetes, a Tati foi até uma loja de tapetes orientais e vai mostrar tapetes lindíssimos pra gente. Olha, pra gente ter noção de tudo que há no mercado aí, né? Os tapetes caríssimos também, belíssimos, feitos à mão, inclusive. Dá só uma olhada. Eu tenho certeza que na sua vida você já ouviu falar alguma vez em um legítimo tapete persa. Eu tenho o prazer de estar sentada em um. Esse tapete é um legítimo tapete persa da região de Nain. Ele tem um ponto assim, detalhes mais claros, azuis, um floral... Você tá pensando que eu sei de tudo isso, né? Claro que não. Jamais. Falei certinho? Falou, foi muito bem. Ai, fui muito bem. Tô quase entendendo sobre tapetes. Mas são curiosidades que a gente tem. Por exemplo, alguns são mais claros, outros são mais escuros. O tapete persa, por exemplo, ele pode variar? Ele pode variar bastante. Normalmente os da região de Nain são todos claros, né? Que no caso é este. No caso é este aqui. Mas ele também pode ser vermelho, pode puxar pro azul, pro marrom. Isso varia... E até o preto, né? Que nós temos uma peça preta. O mais escuro também existe. Sim. E é legal, mostra aqui pra gente, Douglas. Aqui é o diferencial dele, é isso? Isso. Aqui você pode ver que ele tem os pontos bem finos, né? Esse tapete chega a ter quase um milhão de nós por metro quadrado, né? Então é um tapete que demora muito tempo pra ser feito... Confeccionado. Sim, confeccionado manualmente. E por isso ele tem um valor mais alto e uma procura maior. Nós temos hoje uma alta procura nessa área de quilins geométricos, 100% feitos à mão também. Ele pode ser usado dos dois lados, né? É um tapete bastante fácil de manusear, leve, né? É, bem bastante prático. É, o tapete indiano ele é mais leve, ele acaba se tornando mais leve, como por exemplo outros que nós temos aqui na loja também. Sim, é, no caso desse especificamente, que é o quilin, ele é mais fininho, mais leve, mais fácil de manusear. E os desenhos dos tapetes representam as regiões de cada local onde eles foram confeccionados. Esse vermelho, por exemplo, com traços fortes das tribos, vem das regiões de ramadã. Tem ainda tapetes com design francês, que possuem tons mais claros. Aí você que está assistindo, vai dizer assim, mas Tati, como eu vou comprar um tapete persa? Hoje a indústria já disponibiliza réplicas perfeitas que são mais acessíveis. Sim, é, por conta desse alto custo na produção manual, foram feitas máquinas que hoje produzem esses tapetes, né? Aqui como você pode ver... Esse, por exemplo, é um? Esse é um tabris iraniano feito à máquina. Feito à máquina. Você vê que ele tem um ponto bastante fino também, se fosse feito à mão seria bastante trabalhoso, né? Então eles fazem a máquina para melhorar o custo e acelerar a produção, né? Ou seja, o custo de um desse pode variar mais da metade do preço de um feito à mão, como este aqui, por exemplo? Sim, esse aqui que é 100% feito à mão, chega a custar em torno de duas a três vezes mais do que o feito à máquina. Todos podem, é possível, qualquer pessoa ter um tapete em casa para deixar o ambiente mais bonito? Claro, sem dúvida. E o tapete que é feito à mão, a durabilidade dele é bem mais alta, então às vezes vale muito mais a pena pagar um pouquinho mais e ficar com um feito à mão, né? Mas o industrializado também, a pessoa sabendo cuidar... Também tem uma qualidade excelente. Gostou? Você também pode ter um tapete lindo, maravilhoso na sua casa e, claro, tudo vai depender do seu bolso. São maravilhosos, né, gente? É um sonho de consumo mesmo, né? Tem um tapete persa dentro de casa, puxa vida, a hora que a gente bate o olho num tapete desse feito à mão, como a Tati acabou de mostrar para a gente, logo de cara a gente consegue já ver a diferença de um outro tapete que é feito à máquina, né, Eliane? Agora, fala para quem está em casa, quem gosta mesmo de tapete, quem admira, mas fala, puxa, Mira, não tenho grana, como a Tati falou, para ter um tapete persa em casa. Qual é a diferença de um tapete feito à mão, realmente ser bem mais caro e um tapete feito à máquina? Quem não quer investir e prefere uma máquina, o que muda? É, hoje, os tapetes feito à máquina, com certeza, eles têm um custo menor, né, do que os artesanal. Feito à mão, sem dúvida nenhuma, nós temos que valorizar. Ele é um produto nobre, por quê? Existem tapetes, os tapetes persas, por exemplo, que demoram anos para ser confeccionado. Fio a fio, nó por nó. Tinturas naturais. Exatamente, os desenhos, a matéria-prima, que é seda, a lã, o algodão. Então, isso é onde acaba encarecendo bastante. Porém, esses tapetes nobres ainda são muito procurados, viu, Mira? Há pessoas que valorizam. Sim. Mas também, para aquelas pessoas que não têm condições de ter um tapete persa legítimo, por exemplo, os tapetes feito à máquina hoje, para quem não entende a diferença, você ainda consegue ficar confusa. Existem alguns tapetes confeccionados, muito bem feitos, que dá para passar tranquilamente. Então, hoje já é possível, né, com o poder aquisitivo mais baixo, ter sim um tapete nesse estilo dentro de casa. Entendi. Então, está vendo só, olha, se você não é nenhum expert em tapetes, né, não quer fazer uma coleção, não precisa ter um tapete persa aí na sua casa, assim, e não quer investir tanto, você pode sim ter um tapete, uma reprodução feita à máquina, né? Exatamente. Agora, gente, não posso deixar de falar do tapete vermelho, né? É, quem nunca, quem nunca pensou em pôr o pezinho num tapete vermelho, não é verdade? É, quando a gente vê aí as celebridades no tapete vermelho. Olha só, vamos colocar algumas fotos para mostrar os tapetes vermelhos agora para você aí. De acordo com a revista Superinteressante, o tapete vermelho, gente, apareceu pela primeira vez na Grécia Antiga. O rei foi recebido com um tapete de bordados vermelhos quando voltou da guerra de Troia. O rei disse que caminhar sobre tal luxo é um direito apenas dos deuses, era o nascimento do tratamento VIP para o tapete vermelho. Estender um imenso tapete vermelho para que a noiva e o noivo entrem, né, além dos seus pais e dos padrinhos, possam passar por ele, é um dos itens fundamentais também na cerimônia de casamento, né? Isso porque os reis e as rainhas também passavam pelo tapete vermelho para esbanjar toda a nobreza. E o famoso, o tapete vermelho pelo qual entram os famosos para a cerimônia do Oscar, né, gente? Olha aí, ele tem 152 metros de comprimento e 10 metros de largura. Olha só, é bem grande, né, gente? E apenas 700 fãs sortudos podem sentar na arquibancada aí, na lateralzinha dele. É legal demais, né? E muita gente só consegue enxergar esse tapete vermelho aí de pertinho. Eu acho que esse aí deve ser o tapete mais famoso de todos, né, meninas? Com certeza. O red carpet, né? É, pois é. Mais famoso e só uns pouquinhos podem chegar perto e pôr o pezinho nele ali, né? Pois é. Bom, vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já para conhecer os outros tipos de tapete, ok? Não saia daí. Ah, tem um tapete bacana na sua casa? Pode mandar o WhatsApp para a gente. Estamos de volta com o SBT e vocês. Gente, a quaresma está aí, né? E com ela o bom costume de trocar a carne vermelha pelos pescados. Bom, sem falar que esse daí é um hábito também bem saudável, não é verdade? E pensando nisso, vamos falar do que tem de melhor em pescados aqui para São José do Rio Preto e também em toda a região. Sem falar no preço, que é ótimo, né, gente? Vamos falar agora de Rio Preto Pescados. Conheça mais com a Tati. Olá, Mira. Olá para você que está acompanhando o SBT e você sabe onde eu estou? No supermercado. E fazendo o quê? Você me pergunta. Estou aqui com o Renato, que é diretor da Rio Preto Pescados. E ele vai falar sobre esse produto maravilhoso, que tem qualidade e é muito saudável para você colocar aí na sua mesa, principalmente no período da quaresma, onde as pessoas querem comer mais peixes, não é verdade? Tudo bem, Renato? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. É com muito carinho e dedicação que preparamos melhores ofertas para vocês nessa quaresma e com certeza sempre priorizando qualidade, que ao longo dos nossos 32 anos foi se aprimorando. Gente, são 32 anos no mercado. Marca isso. 32 anos não é para qualquer um. E onde a gente encontra os produtos da Rio Preto Pescados aqui para os nossos telespectadores saberem? Em todos os melhores supermercados de São José do Rio Preto e região. Pensou em pescado, sabor, pensou em qualidade, preço justo, pensou Rio Preto Pescados. Muito bem, adorei. Obrigada, viu, Renato? E para você, está vendo só Rio Preto Pescados, mais saúde na sua mesa. Beijo, Mira. Não é verdade, gente? Que delícia, né? Comer um peixinho aí. Pelo menos uma vez por semana é recomendado sim. Aí você fala para mim, como que eu acho um peixe gostoso? Mira, você vai fazer o seguinte, você vai chegar no supermercado, você vai procurar Rio Preto Pescados. Além de você economizar, você vai levar muito mais saúde para a sua mesa. Então, está aí a dica, hein? Peixinho fresco para você e para a sua família. Aproveite. Agora, gente, sem querer tocar muito no assunto, eu estou super triste com esse negócio que está acontecendo lá na Síria. Seis anos de guerra, né? Seis anos de guerra. E está aí para todo mundo ver as fotos no Google, uma coisa que está mexendo muito com o meu coração. Até fiz uma postagem ontem no Facebook, um desabafo aí. Mas o que me deixa mais triste é que é um lugar que tem muita história, né? Muita história para ser contada. E você sabia que histórias até muito, 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 muito antigas e muitas delas bonitas, né? E essas histórias, elas estão até nos tapetes. Pois é, né? E a gente vai mostrar para você agora que esses tapetes, eles podem ser obras de arte. E que pena, né? Que pena que está tudo desse jeito que está hoje. Uma guerra que está cada vez pior e essas coisas tão lindas, tão lindas, estão enquadradas aqui. E tem um pouquinho dessa história bonita aqui em São José do Rio Preto, em um restaurante árabe. Veja só. No restaurante do seu Raysan, ou Salim, como ele é conhecido, o velho ditado corpo-sam e mente-sam faz todo sentido. Afinal, além de manter o equilíbrio do corpo, a sua mente também recebe milhares de informações ao chegar no estabelecimento. No local, é possível conhecer várias histórias do Oriente Médio, principalmente dos tapetes vindos da Síria. Salim, conte para mim. Aqui, quem vem almoçar, quem vem comer um quibe ou uma esfirra, é cercado por histórias desses tapetes, então, não é verdade? Perfeitamente, faz parte da história do árabe, porque tudo é origem da nossa terra, da minha terra. É do árabe saudita, Kuwait, Bahrein, Oman, tem algumas origens da Turquia, do Irã. Não sou árabe, mas é origem da religião muçulmana, mais essas paisagens, essas fotografias. E todos vêm de lá, o senhor trouxe de lá? Eu trouxe um, quando eu estive lá, alguns anos atrás, é uma família que perdeu, a casa perdeu, o pai da família venderam para mim, e eu tinha interesse de trazer, porque é histórico. E para ajudar também, porque família, você sabe, toda família em guerra, perde. Com certeza. Tem que se defender. Então, vende tudo para sobreviver. Esse aqui, os antigos, o príncipe quer casar com uma outra, com uma princesa de outros lugares. Em outros lugares, às vezes, os pais não querem, porque gostam de casar famílias entre eles. Aí, o rapaz apaixonado, ele invadiu o palácio onde mora a princesa, combinou, e raptou ela, e fugiu com ela. E levou uma pessoa à segurança com ele. Que danadinho. Ela gosta dele, só que a família dela gosta de casar entre eles, famílias. Ah, meu Deus. É família. Mas os tapetes vão além de representar diversas histórias. Ele tem um significado especial. É um orgulho para o dono da casa enfeitar a casa dele de tapete, quando alguém chega de fora, ou no casamento. Que legal. E o senhor trazendo, colocando aqui na parede, é trazendo um cantinho da terra do senhor. É claro que é um cantinho. E aqui, você chega aqui, você está em uma casa árabe. Numa casa árabe. Não tem... Quem chega aqui já sabe que está em uma casa árabe, bem tratada. Além dos tapetes, a gente coloca pratos, bandejas, até espadas. Tem bastante coisa que a gente mantém. E assim, o senhor mata a saudade também, não é? A saudade, você sempre... Sempre. Não acaba, não. Que coisa linda, não é verdade, gente? Seu Salim, parabéns, viu? Adoro a esfirra daí do que beirama. Oh, meu Deus do céu, que tentação, né? Ó, quero mandar um beijo, um beijo para o Matheus, de São José do Rio Preto. Mira Filizola, eu te amo. Matheus, um beijo pra você, obrigada. Oi, Mira, sou o Elton, de Mirandópolis. Boa tarde, adoro o seu programa. Elton, um beijo grande pra você. Obrigada, querido. Olá, Mira, boa tarde. Sou a Tatiane, de Parapuã. Amei os tapetes. Legal, né, Tatiane? Também gostei muito. E aqui, olha, a Silvia, de Aracatuba. Ela falou, Mira, parabéns pelo programa. Eu amo tapetes e eu tenho esse tapete de crochê aqui na minha sala. Olha que tapetão. A foto tá um pouquinho escura, mas vamos mostrar aqui o tapete dela de Aracatuba. Silvia, olha que tapetão bonito. Não sei se foi ela que fez, mas parabéns aí. Tapete de crochê também é tudo de bom. A gente fez aqui um programa de crochê e o pessoal arrasa no crochê, viu? Também mostram e fazem e começam do centrinho, que eu aprendi, a bolinha lá do meinho, e vão indo e fazem rapidinho. Às vezes, um tapetão grandão, que nem esse aqui, e em dias o pessoal faz. Eu acho incrível. O crochê também tá em alta, né? O pessoal usa bastante, fica com cara de vovó, né? Sim, usa. E é bem resistente. A casa de vó é legal, né? Sim. Muito bom. Agora, gente, a gente vai mostrar fotos pra vocês de tapetes em casa, com ideias bem bacanas, tapetes com preços justos, pra você ter aí uns insights legais de falar, poxa, isso aqui vai bem na minha casa, eu posso fazer e fica legal. Não é isso, Glenda? Com certeza. Vamos mostrar. Vamos lá. Primeira foto, qual é? Ah, e a cadeira, pode falar. Sim, essa foto eu quis trazer no intuito de mostrar o certo e o errado. Pode reparar que os dois pés de trás da cadeira estão pra fora do tapete. Isso tá errado. Isso tá super errado. Porque enrosca. Enrosca. E fica desconfortável também, né? Certo. Então, o correto é a cadeira toda sobre o tapete. E é bem mais gostoso quando tem um tapete embaixo da cadeira, né? Pra gente apoiar a cadeira, não ficar fazendo barulho e tudo mais. Então, posso colocar o tapete, mas desde que ele fique com a cadeira inteira em cima. Sim. Muito bem. Olha esse tapete! É igual aqui do estúdio. Não o que tá hoje, o que a gente tirou. Olha lá, me copiaram. Ah, muito bem. Que lindo, colorido. Me fala. É, esse também é uma coleção da Tapete São Carlos. Aham. O tapete geométrico agora tá super em alta. Ele veio mesmo pra dar esse ar de modernidade, um toque mais alegre no ambiente. E aí a gente percebe que não tira, né? O requinte, a sofisticação. E assim, o colorido redondo também tá em alta? Sim, está em alta, porém tem que ter bastante personalidade, né? Tem. Você acha que cansa muito um ambiente assim? Ou não? Se eu souber usar, ele fica divertido? Sim, fica divertido. Principalmente pra jovens. Hum, olha aí jovens, atenção. E pode voltar um pouquinho, por favor? E me fala uma coisa, Eliane. É fácil encontrar um tapete assim? Porque eu não consigo, eu não vi, não vejo em loja, é mais por encomenda? Como que é? Sim, esses tapetes, né? Em medidas irregulares, eles são feitos sob medida, né? Ah, tá. Então você vai encontrar certamente mais por encomenda. Dificilmente você vai encontrar uma peça dessa pronta entrega. Até as Barcelonas ali atrás, né? São também coloridas. Exatamente. Esse tipo de tapete também é recomendável muito pra brinquedoteca. É, né? É, é um ambiente mais despojado, fica muito bacana. Bacana, ótimo. Pode passar, por favor. Ah, e um ambiente totalmente clássico. Tapetão. É, aí é um ambiente já pronto, né? Todo decorado com a mobília, a cortina, o papel. Aí é um estilo de tapete turco, né? Certo. O cliente gosta bastante desse estilo. Então, pra gente quebrar um pouco essa coisa muito clássica, nós jogamos uma cortina numa linha reta, né? Pra dar essa mistura do contemporâneo com o moderno e ficou bem bacana. Quando que eu sei que eu coloco um tapete, como eu tô vendo nessa sala aí, um tapete desse tamanho que ocupa toda a sala? E quando que eu opto por colocar um tapete menor que pegue, por exemplo, o mesmo tapete, mas só na mesinha de centro ali? Como que eu determino o tamanho de um tapete? Olha, Miriam, não existem regras. Tá. É até um assunto, até meio, gera uma pequena polêmica, pois alguns dizem que tem que passar alguns centímetros pra dentro do sofá, outros aparecendo um pequeno detalhe do piso que fica como se fosse uma moldura. Não tem certo e errado. Não tem. Posso... Isso, a gente tem que ter muito equilíbrio, sabe? E harmonia no ambiente. Ali ficou lindo, né? Enorme. Maravilhoso. Show. Pode passar, por favor. Ah, e a cama, gente. A cama é um terror, né? Porque eu fico pensando, como que eu vou pôr um tapete embaixo da minha cama e aí fica sobrando dos lados, mas embaixo pode acumular pó, mas ao mesmo tempo é gostoso ter um tapete na hora que eu saio da cama. E aí, qual que é o mais indicado pro quarto? Olha, o felpudo é mais aconchegante, fica um ambiente mais aconchegante, sofisticado. Porém, tem que tomar cuidado quanto às medidas. Certo. O tapete tem que ter uma borda, tem que ter uma margem boa pra fora da cama. Não pode ser terminar a cama, terminar o tapete. Tá. Esse daí, como a gente tá vendo, ele é um tapete só. A cama tá em cima dele. Qual que é o mais recomendado, Glenda? Esse daí, que é um tapetão, ou os tapetinhos de beira de cama? Vai de gosto. Tanto faz? Vai de gosto. Tanto faz. E a limpeza também é um aspirador de pó, né? Porque aí não tem como você ficar retirando a cama, né? Não tem. Exatamente, né? Mas fica bem aconchegante, né? Fica muito lindo. Vende bastante, Eliane, assim, tapetões pra colocar embaixo da cama? Bastante. Hoje, a escolha dos clientes, a escolha dos clientes, eles optam mais por esse estilo. Claro que dá um pouco mais de trabalho, né? Na remoção do tapete, mas de fato, como você disse, fica muito mais aconchegante. Aquele é um shag? Isso, esse é um shag de fio 70 milímetros. Esse shag, ele vende por medida? Sim. Hoje, até bacana essa pergunta sua, porque tem clientes que vai procurar um tapete com uma medida que não é padronizada. E hoje as fábricas já disponibilizam as mantas, os rolos, que é muito bacana. Pra poder cortar. Nós oferecemos, exatamente, esse serviço pro cliente, de corte, o acabamento, né? Na medida que o cliente precisa. Perfeito. Pode passar, por favor. Ah, e olha aí que lindo também. Geométrico, como a gente tinha mostrado que tá na moda. Pode passar. Nossa! Essa tá parecendo quase a sala da Ana Hickman, né, gente? O tamanho. Meu Deus do céu, é quase um tapete vermelho dentro da sala. Aí, é quase um carpete, né, podemos dizer também. É um tapete bem baixinho, que também é fácil de limpar, né? Exatamente. E fica bem chique e ornou bastante com a cor dos móveis, correto? É, ele deu um destaque, né? Ele sobressaiu aos tons neutros dos móveis, o que é muito bacana também. É, traz um ar de imponência. Exatamente. Show de bola. Ok, a próxima. Ah, que coisa linda! Amei! Posso ousar na cor assim? Desde que os móveis sejam neutros. Certo. Se não, fica um oba-oba, né? Sim. Adorei, adorei. Lindo, lindo. Tem mais? Ah, olha que lindo também, com a mesinha de centro baixa. Perfeita a cor. Lindo. Mais uma opção pra você. Pode passar. E aí, mais uma opção de colorido. Também ficou muito legal o tom. Então, parece uma... Como se fosse uma brinquedoteca também pode ser usado, né? Exatamente. Como a Glenda disse, você pode usar assim no tapete, mas uma dica nossa é você optar por tons mais neutros no restante da decoração, pra não ficar aquele ar tão poluído. Hum, hum, ok. E mais uma foto? Ah, e a área externa? Posso colocar tapete na área externa também, então? Com certeza. Deve colocar, né? Dá um ar mais requintado. Esse é um tapete rústico de sisal. Adoro. A fibra sintética, que é muito bacana, que pode ser molhado, né? Muito recomendável pra área externa, sim, com certeza. Muito bem. E a gente tem alguns tapetes aqui pra mostrar pra vocês. Esse que tá aqui, olha, no sofá, que tá do meu ladinho, que é o Chegg, que a gente mostrou na foto embaixo da cama. Que é o que ela disse que é vendido também em rolo, e aí você faz a metragem que você quer. Esse tapete, ele é muito caro, Eliene? Não. É um dos mais caros ou ele é um preço médio? É esse. Ele é o fio mais alto, né? A espessura de 70 milímetros. Existem os intermediários com preço mediano, tá? Então nós temos tapetes de vários preços, com uma variedade bem grande, tá? Perfeito. Aquele que tá todo enroladinho ali, olha, o azul, ele parece até uma manta, né? Ele é o que você recomenda pra área externa? Olha, esse ele é da família dos tapetes persa. Ele é o quilim, é um tapete feito à mão, tá? Então, assim, pode sim colocar numa área externa, desde que não molhe, a gente não recomenda. Ele é um tapete que você tem que ter um cuidado maior, tá? Lindo, lindo, lindo. Lindo, né? E os outros que você trouxe ali? Então, aí eu trouxe um turco, que é também, né, da família dos tapetes orientais. O turco é o do lado do azul? Não. Qual que é o turco? O primeiro lá? É isso, é o vermelho, é o primeiro. Certo. O do meio é um sisal também, né, de fibra sintética, muito recomendável pra ambientes escritório, por exemplo, né, que tem um grande tráfego, é, aonde corre cadeira, porque ele desliza super bem as rodinhas. E ao lado nós temos um belga. Tem pessoas que têm, né, uma parte confusa, fica aquela coisa confusa sobre o tapete persa e o tapete belga. Existe uma grande diferença, sim, tá? O belga é esse tapete fininho, tradicionalmente com a franja, hoje já existem os mais modernos que vêm sem a franja, mais despojados, mas os clássicos mesmo, seria esses estilos, são tapetes com cores mais imponentes, mais fortes, com os tradicionais medalhões, florais, deixa o ambiente também bem alegre e sofisticado. E tem um preço bem menor também do que um tapete persa e o turco. Tá. Um dos mais caros, então, que pelo que eu tô percebendo, são os persas. Isto. Os tapetes, todos os tapetes que são confeccionados à mão, ele tem, né, Lógico, um valor artesanal, né? Exatamente. É claro. É esse valor artesanal, né, que contribui pra ter um valor maior, né? Mas tem feito a máquina também, que é uma perfeição. Mas pelo que eu percebi, pra manter uma casa, vamos dizer, não na moda, vamos dizer assim, mas dentro das tendências, eu não preciso ter um persa. Não. Né? Não precisa ter um persa. Você pode investir menos e ficar com o ambiente maravilhoso e requintado também. E não preciso também ter um tapete que pegue a minha sala inteira, porque muita gente tá em casa falando, poxa, Mira, mas eu não quero investir tanto assim num tapete, eu quero dar um toque na minha sala, porque às vezes os apartamentos estão cada vez menores, por exemplo, né? Então, nem quero ter um tapete que pegue a minha sala toda, eu quero praticidade, eu não quero nem passar o aspirador, eu quero um tapete que eu consiga lavar, que eu consiga colocar no sol, que eu mantenha a minha casa mais limpa, mais arejada, mas que eu tenha um toque de aconchego. Daí, qual seria a dica, Glenda? Que tapete que eu posso colocar, que dê esse aconchego, essa coisa gostosa, mas que não dê trabalho? Olha, qualquer modelo. Qualquer modelo, hoje em dia, tá muito fácil. Como a Eliane pode dizer melhor sobre higienização de tapete, depois ela pode falar sobre isso, é super simples, super fácil, vai de gosto da pessoa mesmo, a estampa ou neutro ou mais ousado. E depende muito do mobiliário também, como você disse, né? Depende muito do mobiliário. E o que que vem primeiro? O mobiliário ou o tapete? Eu vou inverter essa pergunta. O tapete é o penúltimo item. É? Penúltimo item. Penúltimo? Sim, o último são as peças decorativas, acessórios. Então é mobiliário, tapete e decoração? Sim. Olha, que interessante. Ou pode ser também que a família tenha um tapete, já que quer usar, tapete de família, com valor sentimental, aí tem que começar a partir dele. É, aí já tem que pensar diferente, né, gente? Mas não importa, você pode às vezes bater o olho no tapete, gostar também, e daí você vai pensando e vai mexendo e tudo na sua casa aí, por que não, né? Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o SBT e você, e ó, agora é hora de conhecer os prêmios que o SPCAP tem pra gente. Então, vamos lá, prestar atenção, Presidente Prudente, Araçatuba e região. O primeiro prêmio, 10 mil reais pra você. O segundo prêmio, uma moto CG, 160 fã. O terceiro prêmio, outra moto CG, 160 fã. E no quarto prêmio, o novo Hyundai Creta, zero quilômetro pra você. E tem mais os giros da sorte, são 10 Fiat Mobi, um pra cada ganhador. E comprando o seu certificado de contribuição, que custa somente 20 reais, você concorre a todos esses prêmios que eu te falei e ainda contribui com a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é dia 9 do 4, domingo, aqui no SBT, ao vivo, às 9 horas. Então, não perca mais tempo. Corra e compre ainda hoje o seu certificado. Aproveite, é o SPCAP junto com você. Corre lá. E olha lá, hoje a gente tá falando sobre os tapetes aqui no SBT e você. E pelo que eu percebi, então, não existe muita regra. Existe, sim, um bom gosto, um equilíbrio na hora da gente colocar um tapete na nossa casa. É isso, Glenda, a gente dá uma resumida pra quem tá em casa e quer deixar a casa aconchegante, né? Sim, sempre trabalhar com harmonia. E o ambiente da sua casa diz muito sobre você. É muito peculiar, então, a decoradora, no caso, tem que tomar muito cuidado com isso. Deixar sempre o gosto da cliente também meio relevado. Show de bola. E me diga uma coisa, quem vai numa loja e não entende muito, não sei, não sei o que colocar na minha casa, com certeza ela vai ter toda a assessoria que ela precisa também, não é? Com certeza. Nós temos a equipe de venda pra dar total respaldo pro cliente quando surgem as dúvidas em relação a medidas, a que tipo de tapete, o estilo de fio. Isso aí nós temos nossa equipe de venda pronta pra atender o cliente. Muito bem, é isso aí. A gente sempre costuma dizer que a casa do cliente tem que ter a sua identidade. Então, você tem que ter autenticidade, independente do que está na moda, do que a moda está ditando. A gente procura sempre orientar nossos clientes. Fazer do teu lar o lugar de aconchego. É, porque é você que tá aí na sua casa que você vai ficar olhando praquele tapete todos os dias. Então, é aquilo que você falou, às vezes tem um tapete simples, baratinho e que te agradou. Então, não importa quanto você pagou nele, o que importa é que você vai olhar pra ele todos os dias e você vai falar, puxa, tô feliz com o meu tapete aqui, olha que gostoso. Você vai chegar em casa, você vai jogar seu sapato pra cima e vai pôr o pé naquele tapete e vai estar feliz. É isso que importa, não é, gente? É se sentir bem, não é? Porque a casa da gente tem que acolher a gente. Quando a gente diz uma casa acolhedora, uma sala acolhedora, é a sala que nos acolhe, que acolhe quem a gente ama. Aí o tapete faz parte disso, não é verdade? E, ó, eu quero aproveitar e mandar um beijo pro pessoal da Lerris. Meninas, ó, beijo pra vocês, vocês estão assistindo o programa, né? Que legal, gostou? Ó, ombro a ombro, tô me achando com o vestidinho da Lerris. Gostaram? Bonitinho, né? Fofinho de tudo. Bom, gente, tem um recado especial pra você. Presta atenção, ó, quadro novo no SBT e você. Você aí de casa, você faz algo diferente na sua cidade? Ou então você conhece alguém que faz algo diferente? Qualquer coisa, uma história. Ou então, sei lá, uma vizinha, ou tem alguém famoso na sua cidade. E essa coisa que essa pessoa faz merece ser mostrada pra todo mundo? Merece aparecer aqui no SBT e você? Então preste atenção, ó, recadinho. Eu, Mira Filizola, vou colocar meu pezinho na estrada e eu quero conhecer a sua história, o seu talento, o seu dom. O que que você faz de diferente? Eu quero saber. Pode ser na cozinha, pode ser alguma coisa que você se destaca. Seja uma história diferente. Conta pra gente, através do nosso WhatsApp, ó, tá aqui. As histórias vão ser selecionadas e eu vou até a sua cidade gravar aí na sua casa. É isso mesmo. E eu vou mostrar pra todo mundo o seu dom aqui no programa. Então não perca tempo já. Pensa aí. Quem que você conhece na sua cidade que é famoso por fazer algo diferente? Algo especial? Algo que muda a vida de alguém? Hum, pode ser. Eu sei que tem muitos talentos e dons escondidos aqui no nosso interior. E a gente quer descobrir tudo isso. É um verdadeiro caça-talentos no SBT e você? Anota o nosso WhatsApp e manda pra gente a sua história. A partir de hoje a gente vai começar a selecionar. E eu vou até a sua casa gravar. Combinado? Meninas, muito obrigada por terem vindo. Valeu, Eliane. Valeu, Glenda. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Valeu. Eu que agradeço, Mira, pelo carinho. A Milene Decorações está sempre pronta pra atender. Muito obrigada por ter trazido os tapetes, tá? Nós que agradecemos pelo carinho e pelo convite. Valeu. E ó, você de casa, fica com Deus. Um beijo grande pra você. Amanhã é sexta-feira. Fim de semana tá chegando. Que alegria, né? Que coisa gostosa. Um beijo grande, uma excelente tarde. Fica com Deus. Fim de semana tá chegando. 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 Legenda por Sônia Ruberti